Estamos de volta com o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos. Gente, você já sabe, a gente já sempre conversa aqui sobre isso, né? E que dá cor e sabor, com um custo-benefício bem baixinho. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos. E olha só, gente, Sazon está com uma promoção especial de Natal. Durante todo o mês de novembro, até o dia 23 de dezembro, Sazon irá escolher as duas fotos mais criativas. Cada foto vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. E para concorrer é muito fácil. Basta enviar uma foto criativa no nosso WhatsApp. No WhatsApp do Sazon, 991-27-0101. Preparando um prato delicioso com o produto Sazon para o programa agora. Você tem que colocar o nome completo, endereço e telefone de contato. No dia 23 vai haver a divulgação dos ganhadores ao vivo aqui no programa agora. Lembrando que todas as sextas-feiras também tem a sexta da semana com o produto Sazon, que é essa que você está vendo aqui. E você também tem que mandar suas fotos todas as semanas para o WhatsApp Sazon, 991-27-0101, para concorrer às sextas da semana e às duas sextas especiais para o Natal. Sazon, deixando o seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral, é com você. Eu falo Amaral, depois volta para mim. É uma confusão danada. Ainda bem que o diretor está lá para organizar meus pensamentos. Olha só, ainda bem que você ficou quietinho, né Amaral? Olha só gente, eu quero mandar um beijo especial para a Isiane Medeiros, que foi a ganhadora da sexta-feira. Nós não mostramos a foto, mas a Isiane Medeiros de Petrópolis foi a ganhadora da semana passada. Isiane, vem amanhã aqui buscar tua sexta, viu? Tem que chegar até 10h30, 10h50, por aí, olha aí. Essa é a Isiane lá do Petrópolis. Ganhou a sexta da semana. Vem buscar amanhã teu prêmio aqui, viu Isiane? Agora volta para mim aqui, são 12h26min. Eu quero mandar um beijo especial para o Wallace Abreu, que é assessor de empresa da Delegacia Geral. Estava bom o peixe, hein Wallace? Fala sério. Por causa disso ele vai ganhar um beijo. Peixinho, coração explode, muito carinhoso. Pessoa estilosa, toda combinadinha, boina, com relógio, com sapato, show de bola. Depois a gente marca o outro almoço. Quem vai cozinhar? Eu? Amaral Augusta, que é o bom de cozinha aqui desse grupo. A equipe do programa da comunidade é composta pelo Amaral Augusto, que faz a comida show de bola. Um beijo, Wallace. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo rapidinho também, Ivan, para o Adel Maraújo. Um grande beijo, que é aniversário dele. Amaral, é contigo. Vou fazer um bolo de farinha de tapioca, mas vou precisar daqueles 2kg que tu levou lá do geral. Tá lá ainda, só metade. 12 horas e 27 minutos. Destaque de polícia na tela do programa da comunidade. Informações sobre a prisão de dois homens suspeitos por tráfico de drogas. É o Wellington Gomes e o Edson Nascimento, que acabaram presos em flagrante depois de um trabalho de investigação do DENARC, que terminou também com a apreensão de 20kg de entorpecentes, além, é claro, de uma pistola, munições. E esses adesivos aqui ainda é um detalhe. Aqueles adesivos que você viu ali em cima da mesa, são adesivos de LSD. Além de todos os apetrechos utilizados ali para o embalo e refino da droga, como uma balança, uma balança de precisão e uma prensa hidráulica de alta capacidade. Eles foram presos, como falei, depois de uma investigação intensa dos policiais do DENARC, que tiram de circulação traficantes, olha, traficantes perigosos. 12 horas e 28 minutos. Que vem pela frente, diretor Ivan Nascimento. Hã? Recadinho, Márcia Lasmar, com um recado especial na tela do Agora, para você. Amara, olha só, eu tenho uma grande novidade para você e para você que está em casa, viu? O consórcio Honda está dando 50 motos CG, 160 Titan todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. É muito fácil e barato comprar a sua Honda, olha só. E o melhor de tudo, você não paga juros. POP 110i a partir de R$ 103,00 mensais. BIS 125ex a partir de R$ 164,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Já saiu o primeiro sorteio da promoção, viu? Os 50 ganhadores representam 18 estados. E o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa poderá ser você. Acesse o site, saiba mais informações e veja a relação completa dos ganhadores. Amaral, é contigo. Agora sim, obrigado, Mocinha. 12 e 29, você que se liga com a gente em Parintins pelo canal 22, vai ter informações de polícia direto da ilha. E Amaral Augusto, a gente vai trazer o Tadeu de Souza, que vai trazer a notícia de um roubo de uma motocicleta lá de Parintins. Coloca o Tadeu na tela. Oi, Tadeu. Alô, Márcia. Alô, Amaral. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. E o nosso destaque é a prisão de um arrombador de motocicletas. Nós vamos mostrar um vídeo que agora há pouco nós tivemos acesso, a nossa reportagem teve acesso. A ação de um ladrão que acabou de ser preso e já está aqui na terceira delegacia interativa. O fato aconteceu na rua Rio Branco, centro de Parintins, na semana que passou. Este rapaz de camisa amarela se aproxima da motocicleta e em menos de cinco minutos, arromba o baú da moto e deixa o local. A polícia identificou este rapaz. É Jocenildo Ramos Guerreiro. O Arânia tem mais de 15 entradas por arrombamentos aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. E quem conversa conosco agora é o titular do terceiro DIP, o delegado Bruno Fraga. Sim, o procedimento policial foi concluído, foi feito um inquérito policial, o autor identificado e o trâmite vai correr agora com o Poder Judiciário. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Amaral, a gente vai encerrando esta edição do programa com uma última notícia, né? Exatamente, trazendo a informação de que o homem é envolvido no acidente que nós mostramos na Avenida Torquato, Tapajós, que acabou batendo o carro dele em uma viatura, em uma motocicleta, em um outro veículo, tentou fugir e foi preso pela ROCAM. Acabou morrendo, teve um mau súbito durante o procedimento de flagrante na delegacia e o que tudo indica realmente estava sob efeito de drogas. Ele vai ser levado para o IML para ser submetido a um exame de necropsia, né? E aí o laudo deve sair em 30 dias. E com essas imagens a gente vai encerrando o programa da comunidade. 12 horas, 31 minutos. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.